Você conhece o projeto Teia do Homem-Aranha? Não? Se trata de um filme independente que está sendo feito aqui no Brasil. A proposta do projeto é fazer um estudo de personagem, entrar em sua psicologia e entender suas motivações e porque ele toma determinadas decisões. A ideia do Homem-Aranha nos quadrinhos era fazer algo como, o que aconteceria se uma pessoa normal ganhasse superpoderes? E pessoas normais mudam? Pessoas normais têm problemas, elas não são de ferro, elas ficam deprimidas, ansiosas e muitas vezes duvidam de si mesmas, então o que acontece quando a gente introduz um personagem que está tentando a todo momento reparar o irreparável, sempre criando altas expectativas sobre si mesmo e nunca conseguindo cumprir. Sabemos que o Homem-Aranha é um herói, ele sempre vai tentar fazer a escolha certa, mas o que acontece quando o problema não é preto no branco? O que acontece quando testamos sua moralidade colocando ele em uma zona cinzenta onde salvar uma pessoa vai mudar drasticamente a vida de outra? E depois de somar todos esses fatores, qual é o ponto em que esse personagem quebra? Quando vai ser demais pra ele seguir e finalmente pensar em desistir? Essa é a proposta do nosso filme, uma história mais intimista e pé no chão de um personagem que está sempre nos altos dos arranha-céus. Nós também estamos arrecadando doações no Catarse para conseguir fazer o melhor filme possível. E se você ajudar, não vai pensando que vai ficar de mãos vazias não, você vai poder ganhar muitas coisas em troca, vai desde o nome nos créditos até pôster, camiseta e muito mais. A gente agradece muito o seu apoio, você é espetacular! Não se esquece de se inscrever aqui no canal e esperar os projetos que vão vir em breve. Um abraço, até mais e não se esqueça de beber água. Fui!